E aí galera, beleza? Eu queria trazer hoje pra vocês um pouco sobre maturidade. Eu tava lendo o 1 Coríntios, lá no capítulo 3, fala que Paulo não falou com eles com palavras difíceis, porque eles ainda eram crianças pra comer comida sólida. Então ele tinha que falar de jeito simples pra ele entender, como se fosse leitinho, como se fosse algo muito leve e tal, muito fácil de entender. Então o que eu queria dizer é o sentido, o que a gente tem vivido, o que a gente tem buscado. Será que a gente tá sendo maduro? Ou será que a gente tá vivendo de qualquer jeito? Eu acho que deveríamos buscar essa maturidade que Paulo tá falando, sabe? De entender as coisas de Deus e viver nos planos de Deus. O que me lembrou muito nesse capítulo, nesse comecinho de capítulo, foi lá em Romanos 12,2, né? Sobre transformar nossa mente com as renovações do nosso entendimento. Porque quando a gente tá pensando nas coisas naturais, nós vivemos uma coisa natural e somos pessoas naturais, nós tomamos leitinho, nós vivemos em coisas imaturas, nós não vivemos na maturidade, nós não vivemos na vontade de Deus. Nós vivemos de qualquer jeito. Do jeito que é melhor, que é mais fácil, do jeito que é mais agradável, do jeito que é mais tranquilo. Então vivemos dessa forma, vivemos de buscar coisas que nos agradam. E enquanto Paulo tá querendo nos dizer que as coisas que agradam a Deus são as melhores coisas, e as coisas que agradam a Deus são coisas que nós não entendemos de forma fácil. Só entendemos quando nós temos a mente de Cristo. Mas, no capítulo anterior desse, fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Porque nós temos o Espírito Santo. E o único que pode entender a mente de Cristo é o Espírito Santo. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós vivemos em Cristo, nós somos transformados em Cristo, nós começamos a ser mais maduros, nós começamos a viver uma maturidade em Deus. Uma maturidade em Cristo. Como é que eu posso viver uma maturidade em Cristo se eu não tô buscando a Deus? Se eu não tô indo pra onde Ele tá mandando? Se eu não tô fazendo a vontade dEle? Como é que eu vou parecer com Deus? Como é que eu vou ter a mente de Cristo? Como é que eu vou ser transformado por Cristo se eu não tô buscando isso no meu dia a dia, nos meus momentos livres, nos meus momentos até mesmo ocupados? Como é que eu busco em Deus essa maturidade? O que é que eu tô fazendo que está me levando a ter uma maturidade? Que está me levando a ter a mente de Cristo? O que é que eu tô fazendo? O que está me colocando na vontade de Deus? Nos caminhos de Deus? No desejo? No centro da vontade de Deus? E maturidade não é simplesmente eu entender coisas que quando eu era menino eu não entendia. Mas eu acho que maturidade em Cristo é entender que meus desejos não são mais meus, mas que nós vivemos no desejo de Cristo, na vontade de Deus, pra fazermos a vontade dEle. Eu acho que maturidade é parar de buscar os nossos desejos, nossas vontades, nossas emoções, nossos sonhos e começar a buscar o desejo de Deus e o propósito de Deus. E quando estamos dentro do propósito de Deus, no centro do propósito de Deus, nós começamos a viver o que Deus quer que nós vivamos. Ele quer que a gente viva na vontade dEle pra que possamos cumprir a vontade dEle. Eu acho que é muito mais maturidade enquanto eu paro de desejar as coisas e começo a viver a vontade de Deus. É muito mais ser maduro quando eu começo a não decidir mais por mim mesmo, mas eu passo a orar e passo a buscar pra começar a decidir. É muito mais maduro quando eu começo a entregar as minhas decisões nas mãos de Deus e deixar Ele guiar. Isso que Paulo quer falar quando nós não somos maduros o suficiente pra entender é que nós ainda não temos a maturidade na mente de Cristo, que nós ainda não temos a maturidade que pra ter a mente de Cristo nós precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar a quem nós somos e começar a pensar como Cristo pensa. E quando nós começamos a pensar como Cristo pensa, nós começamos a ter maturidade e decisão. Nossa decisão vai ser de acordo com a decisão de Deus na nossa vida. A nossa decisão vai nos levar pra onde Deus já disse que nós iríamos. por causa da maturidade que nós temos. Então ser maduro é simplesmente deixar Deus guiar. Ser maduro pra mim é simplesmente abrir mão das minhas vontades e começar a viver as vontades de Deus. A maturidade pra mim é simplesmente viver dentro do centro da vontade de Deus e parar de buscar as minhas vontades. Uma coisa que eu desejo viver com todo o coração, com toda a minha vida é não ter mais desejos e que Deus seja a coisa mais importante. Até que nada mais importe na minha vida, mas que Deus importe mais que tudo. Até que não exista mais eu, mas que exista Jesus na minha vida. Então ser maduro é que não exista mais a gente, mas que exista somente Jesus dentro de nós. Quando somos maduros nós temos a mente de Cristo, nós somos transformados pela mente de Cristo e nós vivemos essa vontade boa, agradável e perfeita da vontade de Deus. Então, maturidade é entregar os nossos desejos, a nossa vontade pra quem sabe todos os planos, quem tem todos os planos, pra quem tem toda a maturidade realmente pra decidir a nossa vida. Entregando a Ele nós podemos viver a vontade dEle, viver o propósito dEle. Então é isso, galera. Eu queria passar pra vocês que nós possamos ser maduros no nosso dia a dia, que possamos entregar a nossa vida todos os dias pra que Deus seja o centro da nossa vida. Então até a próxima, valeu, falou!